Olá, aqui o Luiz Perdomo, nessa semana de carnaval, passando para responder as questões que aparecem aqui nos nossos grupos. E uma das campeões, a pergunta campeão, é a respeito de qual é o índice, qual o indicador mais importante na minha academia. Então, tenho duas notícias. Primeiro, vou te falar quais são alguns dos indicadores. Segundo, não tem um indicador que é o mais importante, tirando lucro. Todos os outros são muito importantes, tem uma sequência de indicadores. O primeiro, sem dúvida alguma, é o índice de visitas. Ele vai medir para você o marketing, a capacidade do seu marketing. Nós vamos descobrir, através desse indicador, se essa visita veio através de um banner, a sua fachada, uma indicação de um outro aluno, uma determinada campanha, se foi uma campanha digital, qual foi, qual foi o anúncio que trouxe essa pessoa. E além disso, além de nós classificarmos a origem dessa visita, precisamos classificar a visita em si, tá? Por interesse, por gênero e por faixa etária. No mínimo, essas classificações. Existem outras, mas essas são as mais importantes. Porque com isso, você vai ter um mapa a respeito de quais são as ações de marketing que estão funcionando, quais que não estão funcionando, que você tem que parar e fazer outras. E quais são a atratividade da tua oferta, da tua carta de oferta. Porque, por exemplo, eu posso trazer 10 mulheres jovens e 10 homens jovens, mas só converter 8 mulheres e 1 homem. E aí, então, eu entendo que a minha oferta está muito adequada para mulheres e pouco adequada para homens. Ou o contrário. Ou poderia ser mulheres acima de uma determinada faixa etária ou abaixo dela. Então, mulheres mais jovens ou mulheres mais velhas. Minha oferta, algo na minha oferta não está tão adequado. Quando faço essa análise, perceba que quando você faz essa análise com todos os seus cortes, que eu sugeri aqui no minuto e meio, você já tem uma informação riquíssima para guiar o teu marketing. e você para de jogar dinheiro fora. Uma outra informação importante agora é a conversão desses visitantes. Ou seja, a minha oferta está convertendo o quê em quê. Então, não todo mundo aqui compra... As mulheres compram mensal e os homens compram trimestral. Ou então, todo mundo compra anual. Ou todo mundo compra o programa de emagrecimento. Ou todo mundo compra primeiro o anual e depois o programa de emagrecimento. E depois o produto BIP. Enfim, vai depender da tua carta de ofertas. E aí você analisa a sua capacidade de conversão. Ou seja, a capacidade de conversão não só da sua equipe, mas dos membros individuais da sua equipe. Porque você vai descobrir que o vendedor A atende 10 clientes e vende para 2. E o vendedor B atende 10 clientes e vende para 7. Em conjunto, receberam 20 clientes e venderam para 9. Para esse que está bom. Mas, na verdade, tem um que não está bom. E você precisa descobrir isso para você agir. Para você dar treinamento. Para você corrigir. Para você mudar a tua estratégia. Então, eu vou ficando por aqui. Tem outros indicadores. Indicadores de aderência, de desempenho, de tempo de permanência. Mas, eu vou falar isso para você nos próximos vídeos. Até.